Faz parte da minha vida, eu sempre compartilho com vocês aqui E a Umbanda caiu de paraquedas na minha vida Eu não procurei absolutamente nada sobre a Umbanda E hoje é um dia de se declarar, declarar o meu amor pela Umbanda Quatro meses de romance É tipo aqueles adolescentes que começam a namorar escondido E não pode contar pro pai e pra mãe Porque senão vai acabar recebendo bronca, essas coisas Mais ou menos isso que tá acontecendo na minha vida E hoje é o dia de se declarar publicamente Declarar o meu amor e contar pra vocês Pelo menos o início de tudo, né? Como foi minha vida na igreja evangélica E como eu cheguei na Umbanda Então gente, eu vou falar a minha experiência O meu pensamento, não sou dona da verdade Não se ofendam Porque essa é uma história minha Tá ok? Aos 7 anos de idade eu fui pra igreja Levei minha mamãezinha Mãe, me leva lá pra brincar de Lego na escolinha dominical? Levo, bora lá Minha mãe me levou Ficou na igreja até hoje Aliás, tá lá na mesma igreja Na mesma igreja Fiz teatro Na minha infância toda Foi dentro da igreja Nunca comi doce de São Paulo e Damião Na minha adolescência Eu comecei a entrar em conflito Porque eu queria conhecer as coisas do mundo E não podia, né? Porque era coisa do inimigo Coisa do diabo A gente ia pro inferno E eu começava a ficar rebelde Porque eu queria ir numa matinê Queria dançar com as minhas amigas Não podia E aí eu ficava na igreja E ia pro mundo Ia pro mundo Voltava pra igreja Essas coisinhas assim, né? Que todo mundo passa Passou dos meus 18 anos Eu decidi sossegar Eu falei Agora eu quero estudar realmente Conhecer a Deus Ter uma experiência verdadeira com Deus E mudei de igreja Fui pra uma igreja Onde eu senti Que ali eu ia ter uma base Bíblica melhor Comecei a aprender muito da Bíblia Fui batizada no Espírito Santo Falava em línguas Caia pelo Espírito Santo Que é diferente, né? Aquela coisa de cair Ficar assim, né? Também acontecia muito isso na igreja Sabia todos os versículos De qual é o seu chave Pausa, pica pé Aí, essa como era a segunda igreja Era uma igreja muito grande Aprendi muito da Bíblia Não faltava nenhum culto Nenhum culto faltava, gente Tava lá todos os cultos Eu queria aprender mais Queria me envolver mais Com as coisas de Deus Ali era só um encontro meu com Deus E surgiu na minha vida Uma igreja missionária americana Que estava chegando no Brasil 20 anos, 22 anos Ou menos, gente Não tem... Faz muito tempo, né? Enfim, essa igreja Como eu trabalhei na parte administrativa Muita coisa mudou na minha vida Porque enquanto você está só no culto Só recebendo E indo pra sua casa Conhecendo só os irmãos ali Superficialmente Você acha tudo lindo e maravilhoso Mas quando você trabalha por trás dos bastidores Você começa a ver Que realmente a igreja é uma empresa Começou a me incomodar muito A questão de você Ver que um irmão Está pedindo uma cesta básica E a prioridade da igreja É promover um evento Uma reunião Com pessoas com nomes Requisitadas no mundo gospel Enquanto o irmão está precisando De um botijão de gás Precisando de... De uma cesta básica Aquilo ali não era tão importante E aquilo machucava meu coração Sabe? Porque eu tenho o dom da caridade E eu entendo que Um dos exemplos Que Jesus deixou aqui na terra É a gente prestar caridade ao próximo E a igreja está aqui na terra Para isso, né? Ali eu vi Que a igreja Ela está preocupada Em crescer igreja Porque você tem... Você é calculada como cifrão Por trás dos bastidores Tive duas, três células Fui morar na Europa Fiquei quatro anos na Europa Na Europa também Eu fazia minhas células Quando eu voltei para o Brasil Voltei para essa mesma igreja Sempre achei que eu não era dali Também tinha essa questão empresarial De multiplicação Tipo Mary Kay, sabe? O povo que vende Mary Kay Sabe como é que é, né? Marcos multinível Por aí E finalmente conheci a última igreja Que é a igreja do véu Igreja que eu falava aqui no canal Que eu não posso citar o nome Mas eu posso dizer em linguagem de sinais Quem assiste o canal já há bastante tempo Sabe qual era a igreja que eu era Uma igreja bem tradicional Cheia de doutrina Cheia de doutrina Era a única igreja Que eu encontrei ainda Conheço somente ela Que não tem vínculo com o financeiro Não te visa como um cifrão É a única igreja que não faz comércio Na casa de Deus Porém falta um pouco de estudo Que ensina as pessoas a ficarem religiosas E as pessoas que se tornam mais religiosas São pessoas que menos conhecem a Deus Mas acham que conhecem a Deus Começou a me preocupar muito E eu comecei a ver que muitas pessoas São sufocadas pela religião Não conseguem sair disso Tem medo de Deus E tem medo do inferno Quando eu comecei a assistir vídeos Sobre religião Eu comecei a perceber Que as pessoas Que comentam nos vídeos De outras religiões Ofensivamente São evangélicos Nos meus também Nenhum católico Veio no meu vídeo Pra falar Venha para Maria Vocês se lembram Naquele vídeo Que eu dei um recado Dizendo que eu precisava Me afastar do canal Então Eu não fui na mata à toa Eu recebi uma intuição Pra ir lá orar Pra ter uma comunhão Pra ter uma reflexão E eu Não tinha conhecido um bando ainda E lá na mata Eu tive uma Uma intuição De que eu precisava Fechar meu canal Por três meses Eu briguei com a minha intuição Eu falei Eu não vou fechar meu canal Por três meses De jeito nenhum Preciso gravar mais vídeo Grava mais vídeo Você vai fechar o seu canal E pronto Acabou Eu gravei o vídeo pra vocês Se vocês olharem Eu tô numa Eu começo o vídeo Numa encruzilhada De mato Que quem percebeu isso Foi uma seguidora Do meu canal Que também era da igreja Que eu era E essa seguidora Também está na Umbanda Hoje A gente conversa um pouco Pelo WhatsApp A gente se encontrou Nos comentários De outros vídeos De Umbanda Depois que eu Entrei pra Umbanda Eu comecei a estudar Mas Umbanda Caos de paraquedas Ainda não cheguei lá Calma aí E eu comecei esse vídeo Na encruzilhada Na mata Dizendo que eu ia fechar o canal Eu precisava desse tempo Pra começar A me conhecer Começar a me entender E a intuição falou Que eu precisava de três meses Fechei o canal Por três meses Fui obediente E aconteceu tudo isso Na minha vida Que a Umbanda Entrou na minha vida Como que eu tive A primeira experiência com Umbanda Que foi quando eu estava em casa Deitada no meu sofá Assistindo televisão E mexendo no meu próprio canal No YouTube Vendo comentários Olhando meus próprios vídeos Já nessa pausa Dos três meses E aí Apareceu uma sugestão de vídeos E apareceu um vídeo De uma pessoa Que era evangélica E passou a ser um umbandista E eu gostei muito De semblante dessa pessoa Foi uma pessoa Que me passou paz Me passou uma energia Muito boa E eu decidi assistir esse vídeo Porque eu não conhecia ninguém Que fosse evangélico E passasse a ser umbandista Porque a gente conhece Só ao contrário Então eu fiquei curiosa Eu falei Vou assistir O que ela tem pra dizer Assisti o vídeo dela Ela pregou na Bíblia Praticamente A Umbanda Eu não sabia que a Umbanda Era cristã Fiquei sabendo nesse dia O argumento dela Foi muito bom Eu senti paz Senti luz Naquilo que eu tava Vivenciando ali Naquele vídeo Então o YouTube Me apresentou A Umbanda Através de uma pessoa Que foi evangélica Quase pastora 15 anos 11 anos Ou 15 anos Não sei E eu Comecei a assistir Os vídeos Dessa mesma pessoa Até que eu cheguei Num vídeo de Exu E eu falei Vou clicar nesse vídeo Pra saber o que ela tem Pra dizer sobre o Exu Mas não era o vídeo Falando sobre o Exu Era o Exu Incorporado Numa pessoa Que ela conhecia Não tinha imagem Só tinha uma foto Mas era uma entrevista Com o celular gravado O próprio Exu contando Eu fiquei com medo Confesso pra vocês Que eu fiquei com medo Porque eu não Estava acostumada Aliás Eu sempre ouvi Que o Exu é demônio A gente aprende isso Que é demônio E eu vi o Exu Falando de Deus Eu vi o Exu Falando de Jesus Que as pessoas Hoje Pagam um preço Muito alto Porque não querem Seguir o modelo De Jesus Não querem Buscar Não querem Orar E aquilo ali Mexeu comigo E no final Ele falou uma coisa Que eu chorei E eu falei Como é que eu tô chorando Com a mensagem Que o Exu mandou Ele disse o seguinte Ele falou Não chore Diante daquilo Que não te faz crescer Alguma coisa assim Semear Não semeie sua lágrima Naquilo que não vai florescer Alguma coisa assim Aquele momento Me fez chorar Mexeu comigo Mexeu no meu coração Tocou no meu coração Fiquei emocionada E eu falei Como que o Exu Traz uma palavra Que mexe comigo Se ele é demônio Aí começou Minha cabeça A dar ó Aí eu conversei Com essa pessoa A dona do canal Ela me colocou Num grupo de Whatsapp Que foi magnífico No começo de tudo Foi o tudo começo Que eu comecei a ler Muitas mensagens Participei pouco Mas eu lia Muita coisa dali Ali Nesse grupo de Whatsapp Tinham muitos evangélicos Que passaram a ser umbanda E nos comentários Do vídeo dela Também tinham muitos evangélicos Que passaram a ser umbanda Eu falei Gente que loucura é essa E aquilo começou a estimular Uma vontade de conhecer umbanda Uma vontade de conhecer umbanda Ali tava começando tudo Aliás Eu já tinha começado Lá na mata Porque eu fui descobrir Que eu sou filha de Oxóssia Vamos lá Minha televisão pifou Do quarto Pifou Ok Não tem problema Fiquei com a televisão Da sala A televisão da sala Também pifou E pronto Eu comecei a ficar neurótica Eu falei Não é porque Eu estou Mexendo com essas coisas erradas Então acaba que a gente Atrai coisa negativa Não é nada disso Tudo é motivo de alguma coisa Porque a igreja evangélica Ela ensina a gente Transferir a culpa pra alguém Tinha um motivo De eu ficar sem televisão Fiquei sem televisão Na sala E no quarto Com defeito Pra quê? Pra estudar, gente Foi aí que eu comecei A me dedicar mais ainda Porque eu comecei A ler umbanda Comecei a estudar teologia Comecei a ver também Sobre kardecismo Muitas dúvidas Começaram a aparecer E Eu precisava conhecer Um centro de umbanda Cabe a coragem Foi quando A minha intuição voltou Gente, eu falo intuição Porque Na igreja evangélica A gente aprende Que é o Espírito Santo Né? Eu vou trazer em outros vídeos Como funciona a hierarquia Na umbanda Sobre entidades Orixás Futuramente a gente vai falar Muito sobre isso Também Meus pós de cabeça Como eu descobri E aí a intençãozinha veio E falou Olha Você podia chamar aquela pessoa Que é seguidora do seu canal Que você só viu uma vez Você não tem intimidade com ela Pra você Conhecer A umbanda com ela Eu? Eu não tenho intimidade com essa pessoa Como é que eu vou chamar essa pessoa Que eu só vi uma vez Não sei nem nada da vida dela Sei que ela é uma pessoa bacana Porque eu vi uma vez Conversei um pouco Mas não faz sentido Né gente? Essa pessoa me mandou uma mensagem No WhatsApp Não foi coincidência Né? Comecei a falar pra ela Que eu tinha vivenciado isso Estava com muita curiosidade E essa pessoa Também tinha curiosidade Mas nunca teve coragem De dizer pra ninguém Né? E não podia Expressar as dúvidas E uma pessoa convidou Eu senti paz no convite Ela me mandou uma foto Do pessoal do centro Eu falei Gente, quanta gente iluminada Porque eu sou muito de olhar nos olhos Sabe gente? É Eu vejo a foto de uma pessoa Ou converso com uma pessoa E eu falo Hum Tem algo bom aí Essa mediunidade intuitiva Que fala comigo Entra na rua aqui Não entra nessa rua aqui Aí quando eu vou pra essa rua aqui Eu descubro que essa rua aqui Aconteceu um tiroteio Aconteceu um acidente Essa é um Uma mediunidade Medunidade intuitiva E eu aceitei o convite Dessa pessoa Fui Fui com essa amiga Seguidora do canal Que eu só vi uma vez E a sensação que eu tive É de que aquele lugar Ali era o meu lugar Antes de começar Eu me senti em paz Eu senti que eu já era Daquele lugar Bom Eu estou nesse mesmo lugar Desde janeiro Janeiro, fevereiro, março, abril Cinco meses Janeiro, fevereiro, março, abril Maio Maio Quatro meses Quatro meses Apenas quatro meses, gente A gente ainda tá no ano Primeiro amor da Umbanda Mas são muitas experiências Eu tenho muita coisa Pra contar pra vocês Muita gente vai pra se consultar Pra pegar o axé Né? Das entidades Fazer o passe Sair dali limpa Então, gente O que mudou de fato Na minha vida? Eu comecei a me conhecer De verdade Eu comecei a entender Que as entidades Os orixás Que a gente tem Pai, mãe de cabeça Padrinho, madrinha Tudo isso influencia muito Na nossa personalidade Na nossa característica Eu achava que eu era uma pessoa estranha Eu achava que Por que eu chorava tanto? Porque tem o chum na minha coroa E agora tudo faz muito mais sentido Ir ao centro E sentar pra conversar com o preto velho Com o caboclo Pedir um aconselhamento Do que a gente tá vivendo Faz toda a diferença Um novo rumo Que a gente toma Tudo com base Em Deus No nosso Pai Maior Tudo pro nosso crescimento espiritual Pro nosso amadurecimento Tudo em favor da caridade Do amor E eu vejo tanta gente Que precisava desses aconselhamentos E tem preconceito Banda é só amor É só caridade Não banda não existe matança Não banda não faz amarração Não banda não raspa cabelo Porque tem gente que pensa Tanta coisa ruim Sem conhecer Assim como eu também tinha Esse preconceito E não sabia Que ali É um lugar de amor De paz De alegria E aqui no canal Eu vou começar a falar da Umbanda Eu vou trazer a Umbanda pra vocês Vou trazer As minhas experiências E eu tô muito feliz com isso Quando eu era da outra igreja Eu era proibida De divulgar E a Umbanda Através dos caboclos Que me autorizaram Gravar sim E levar a Umbanda Eles falam Leva a Umbanda sim Porque a Umbanda É pra ser levada É pra ser divulgada Porque o que é bom pra gente A gente tem que passar pra outra pessoa Então de fato eu me encontrei De fato eu tô feliz E eu vou trazer pra vocês Tudo que eu puder aqui no canal Sobre Umbanda A gente vai ter um novo quadro A gente vai ter um novo quadro Que se chama Café com Axé Eu só peço a Umbanda Eu só peço que respeitem Não precisa ficar negativando o vídeo Porque você é evangélico E agora eu sou Umbanda É um novo ciclo da minha vida Eu sei que novas pessoas vão chegar Então se você Também foi evangélica Ou está na Umbanda Ou está em outra religião E quiser comentar aqui embaixo A gente vai se conhecendo aos poucos A gente vai compartilhando experiências Se você tem dúvida Comenta aqui embaixo O que eu não puder responder pra vocês Eu vou trazer futuramente pessoas Médiuns, amigos Pessoas de outras religiões Pra gente falar sobre intolerância A gente vai falar de tudo um pouco aqui no canal E a gente se vê no próximo vídeo Deixe seu like se você gostou Ah gente, rapidinho No próximo vídeo eu vou gravar os 10 fatos Que de fato eu me encontrei na Umbanda Vou especificar um por um Pra vocês ficarem sabendo E a gente conversar um pouquinho Mais profundo sobre esse assunto Então se você gostou Se inscreve pra gente se ver no próximo vídeo Ok? Beijo Tchau